Hoje, as ações da RecruSul, ticker RCSL3, estão caindo aqui até 13%. E, no outro lado aqui, as ações da Leve, Metal Leve, Male, estão subindo aqui até 7%, pouco acima de 7%. Leve 13%. Bom, vamos observar um pouco o que pode estar causando esse movimento todo, grande volatilidade, esses extremos. Primeiramente, as ações da RecruSul, elas começaram o ano aqui valendo R$3,00. A partir de março, a bolsa começou a ter uma alta bem expressiva, em função do mercado antecipando a queda da taxa de juros no Brasil. E a RecruSul pegou uma onda aí, ela foi surfando essa onda da alta. É muito importante sempre tomar cuidado com essas altas, porque muitas ações com fundamentos não tão bons, elas acabam subindo nessas altas. E a gente acaba aí, né, levando gato por lebre nessa onda toda, porque chegou a bater aqui os R$10,00. As notícias não são tão boas e não estavam tão boas assim, porém ela foi surfando a onda, tá? Joga aí no Google para você obter mais informações, caso você queira. Mas, para mim, é indiferente, tá? O motivo aí, porque os fundamentos estão, digamos aí, não estão muito bons, né? Você observa aí, PL negativo, preço valor patrimonial altíssimo, isso é péssimo, está pagando muito caro, por uma ação que não está valendo aí os R$2,00. O lucro por ação, negativo, com últimos 12 meses, resultados lucro líquido negativo e últimos 3 meses também negativos, tá? Então, levando em consideração aqui, estes dados não justificam um movimento de alta agora, além de especulação, ok? Então, com base nestes dados aqui, obviamente, né, ela caindo agora, vai ficar nessa volatilidade. Sobe e desce, porque enquanto nós não tivermos os números do 3T23, que já começa essa semana, os resultados começam essa semana, mas ainda assim, né, é importante observar, para entrar no movimento aqui de compra, é importante observar quais serão os resultados da empresa. No mais, vai ficar aí na alta e baixa, grupamento de ações aqui, nós tivemos aqui, grupamento de ações, mas observando aí, há muito tempo já, desde antes da pandemia também, ela não tem aí crescido de forma consistente, né? Tem esses movimentos de alta, porém, ela acompanha aí o mercado, mas é importante ela crescer com base nos fundamentos dela. E neste momento, não estão muito agradáveis. Já a leve, vem apresentando uma alta aqui expressiva hoje, em função das notícias de follow-on, né? Metal leve, anuncia follow-on e dividendo de 5,54 por ação, sujeito a determinadas condições. Aí, é importante observar quais são essas condições, né? Novamente, aí, o follow-on. É importante observar isso, para a gente não entrar numa negociação, aí numa operação e depois ficar preso nela, né? Então, é importante observar se está de acordo com os nossos critérios aí, porque esse assunto aí já começou em 9 de outubro, que foi justamente quando teve uma queda muito expressiva aqui, né? Falou em follow-on, a ação vai cair, você está colocando aí mais água no feijão. Então, obviamente, esse possível aí, dividendos de 5 reais, pouco mais de 5 reais, é o que está causando essa alta aqui hoje. Porém, tem que observar se ela vai se sustentar em função do follow-on, ok? Os fundamentos da leve são excelentes. A propósito, né? Observar aqui, quando ela começou, ela estava valendo 29, 30 reais aí no começo do ano. Ela subiu, bateu os 52 ali, 52, 52 na máxima. Depois começou um movimento natural de correção e, com a notícia do follow-on, ela caiu bastante. Continua aí o movimento de correção. Agora teve essa alta, que é importante observar novamente se ela vai sustentar ou não, em função do follow-on, né? Dividendos contra follow-on aí. Mas, em relação aos fundamentos, a empresa tem ótimos fundamentos aqui. PL 6,90. Eu acho interessante, PL abaixo de 10. Preço valor patrimonial, 3,42. Lucro por ação, 5,51. Muito bom também, excelente. Valor patrimonial por ação é 11,11. Então, você está pagando aí 3, pouco mais de 3 vezes por algo que está valendo 11,11, está pagando 38. Porém, em função do lucro por ação elevado e dos resultados, bons resultados aí, levando em consideração o número de ações, né? Mas não é tanto assim. Mas é sempre importante observar o número de ações e o lucro por ação, ok? Para determinar se está valendo ou não. Últimos 12 meses, resultados bons. Últimos 3 meses, também bons. Então, fundamentos, ok? Apesar de estar relativamente cara, a ação 3,42 está pagando muito mais do que ela vale. Mas, em relação aos resultados, né? São pontos aí que cada investidor, cada trader, deve fazer a sua análise de risco, retorno e tomar as suas próprias decisões, ok? Observem as notícias do follow-on do dia, essas determinadas condições. O que já começou aí também há duas semanas atrás, 9 de outubro. Fundamentos e, se você acha interessante ou não, entrar nessa jogada. Bom, por hoje é só. Se você gostar, compartilhe, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Obrigado e até a próxima.